Cadote Coq, cu deporte. Este es el señor Guillermo, profesor de Trinidad, un lugar de campo de fútbol, con entrenadores de Feo Noord. Espero que llegue a una parte de la campo de fútbol en el Sapa Caribbean Sport Foundation y Feo Noord. Pero ahora, estamos en un poco más grande. Tenemos niños de 6 a 16 años, de la grupo de 6 a 11, y la grupo de middag es un poco más viejo, de 12 a 16, y el campo es completamente lleno, de middaggroep konden we sowieso geen kinderen meer bij hebben, want we moesten helaas wat kinderen teleurstellen, omdat het gewoon het kamp was vol, dus ik ben zeer tevreden. Alle trainers die met jou mee doen, hebben ze veel ervaring? Ja, 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 dat zijn trainers die heel veel ervaring hebben, een trainer die de Nederlandse Elftige voetbald heeft en bij Feyenoord gevoetbald heeft, dat is Ben Wijnstekens, en is ook jeugdtrainer bij Feyenoord. En we hebben twee andere jeugdtrainers bij Feyenoord zitten, die hier ook zijn, die ook al een aantal jaren als jeugdtrainers zijn, Então, nós temos muito experiência. Para essas crianças, é um plano especial para vocês? Vocês têm um prio especial para esse camp? Sim, nós temos um prio especial, mas o prio é só para os jovens, é que eles podem treinar toda a semana com a Feinerts Soccer Camp. É um prio para o campeão. E o campeão de campeão de campeão é um stage para Feinerts, então eles podem fazer um week de stage. E o vestido que eles têm aqui, e o balão onde eles estão jogando, eles podem manter o campeão. Feinerts organizam vários de campeão de campeão no Brasil? Nós temos agora um monte de campeão, em Cuba, Curaçao e agora em Aruba. Eu estava com minha própria instituição, eu tenho minha própria instituição, o Caribe Sports Foundations. E com Feinerts organizamos esse campeão, porque meu pai é Aruba e minha mãe é nestao. Então eu disse para Feinerts, eu gostaria de fazer isso aqui em Aruba, e eu gostaria de fazer isso também. E nós fizemos isso aí, e a organização está bem, e as crianças estão felizes, e as crianças estão felizes, e as crianças estão pagando, e as crianças estão pagando por sponsors, então também as crianças, as crianças que talvez seja mais difícil, as crianças estão pagando, a maioria dos campos estão pagando. Então é tudo bem, então é tudo bem. para sempre. Nós temos uma um pequena jovem futbolista de RCA, Jesus Peñate, que avisa o ganador de Camp Feinerts. Um pequeno jovem Peñate que está jogando tremendo futebol a última tempo, e que campananga na Feinerts da Jornada, segur, segur, eu desde muito mais de sua carreira de futebol.